O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Eu criei a minha rede de segurança. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém. Todo mundo liga a torneira de casa e sabe que vai sair água. Se qualquer coisa der errado, todo mundo vai morrer, cara. Porque as pessoas não sabem mais prover o básico para suas sobrevivências. Os pilares do sobrevivencialismo são três. Equipamento, conhecimento e habilidade. O último, que é o risco que eu brinco, dizendo que é o que passa por cima de todos esses pilares, que é a liberdade. Liberdade individual. Ninguém melhor do que você mesmo para saber a sua necessidade. Eu não vou depois chegar e falar, olha, agora eu estou bonzinho, vou pegar tudo que eu fiz aqui e vou compartilhar com todo mundo. Não vai rolar. Tem uma porta de aço ali para dar um tiro em alguém que tenta pegar o meu. Tchau. 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 Tchau.